Olá, muito bom dia! Na edição desta quarta-feira do TVA Esportes, você vai conferir quatro times da terceira ONU na Gaúcha lutam por duas vagas no acesso à segunda divisão em 2023. Na entrevista aqui no estúdio, a gente vai falar sobre o desafio do atlon em ciclismo, uma etapa estadual que acontece neste final de semana em Porto Alegre. Nosso convidado é Frank Silvestrin, campeão mundial de do atlon. E ainda uma ação que busca voluntários para ajudar na limpeza do lago Guaíba e o brasileiro do futebol americano. Olá, muito bem! No ar mais um TVA Esportes e hoje a gente vai abrir o programa falando de futebol raiz. É que a terceira ONU na Gaúcha está entrando na reta decisiva com quatro times ainda na briga pelas duas vagas na Série A2 de 2023. Bagé, Monson, Rio Grande e São Borja são os sobreviventes das fases anteriores da competição e chegam às semifinais de olho em garantir um lugar na Série A2 do ano que vem. Além do acesso à segunda ONU na Gaúcha, os dois melhores times do campeonato vão disputar o título da divisão. Os primeiros duelos das semifinais acontecem neste domingo, dia 4 de setembro, ambos com início às 3 horas da tarde. Em Rio Grande, o Vovô recebe o Bagé no estádio Arthur Lawson. Nas quartas de final, o clube mais antigo do país passou com duas vitórias pela sapucaiense. Já a equipe da campanha aplicou duas goleadas no PRS de canoas. O outro confronto das semifinais junta São Borja e Monson com o primeiro round na fronteira oeste no estádio Vicente Goulart. Na fase anterior, os samborgenses levaram a melhor sobre o gramadense, enquanto o time da zona da capital tem como parceiro financeiro um grupo dos Emirados Árabes Unidos, superou o Elite de Santo Ângelo. Os jogos de volta, com inversão de mandos, estão marcados para o domingo seguinte, dia 11 de setembro. Mais uma vez, às 3 da tarde. É neste dia que aí sim vamos conhecer os clubes que vão disputar a divisão de acesso no ano que vem. E no próximo final de semana, Porto Alegre vai sediar o desafio Duatlon e Ciclismo, um evento que vale pontos para o Campeonato Estadual de Duatlon, né? Triatlon, na verdade. E a gente vai conversar mais sobre esse assunto. Estamos recebendo aqui no TVA Esportes o Frank Silvestrin, que é atleta profissional de triatlon e embaixador da competição de Duatlon e ciclismo. Frank, obrigado pela atenção com a gente aqui no TVA Esportes, falar um pouquinho sobre essa prova, sobre esse evento, e que é um evento histórico, né? O porquê que é um evento histórico, né? Porto Alegre já sediou, já foi tradicionalmente sede de muitas provas de ciclismo, né? E é histórico nesse sentido, retornando, retomando essa questão. Perfeito, perfeito. Histórico, eu diria também. Um divisor de águas quase daqui para frente, depois de uma pandemia, depois de um longo tempo sem provas aqui, grandes provas aqui na capital. Mas, primeiramente, obrigado pela oportunidade de divulgar também outros esportes, assim como o ciclismo, o Duatlon, o Triatlon. E o Duatlon é quase uma categoria do Triatlon. Então, para aquelas pessoas que desejam fazer Triatlon, estão querendo começar no Triatlon, elas começam, muitas vezes, pela bike, pela corrida, para depois, mais na frente, colocar a natação como mais um esporte. Então, o Duatlon é uma combinação de corre, pedala e corre. E, nesse domingo, dia 4, a gente vai estar aqui na diária, o cartão postal da cidade. Na Hora do Guaíba. Na Hora do Guaíba. Então, para os atletas, isso vai ser um privilégio, né? A Prefeitura está apoiando o evento, né? Então, está dando a Secretaria de Esportes de Porto Alegre, está apoiando também a EPTC. Então, a gente vai estar com a diária de notícias fechada para um grande evento. Então, vai se tornar aquilo ali quase que um autódromo, né? A diário, as duas pistas, os dois lados vão estar acontecendo o evento. Começa pelo Duatlon e depois tem as largadas do ciclismo. Muito bem. Aproximadamente quantos atletas, porque, na verdade, são várias categorias que vão estar ali, né? É uma convidando crianças também, adolescentes, é isso, tem um... É tudo isso, né? O que vai acontecer nesse evento, né? Perfeito, é uma manhã inteira, simultaneamente acontecendo o Duatlon, categoria adulto, mini Duatlon, uma distância menor também para adultos. O Duatlon Kids, que é, imagina, está no lúdico da criança, pedalar, ganhar bicicleta. Acho que a bicicleta é quase que o primeiro grande presente, sonho de toda criança. Então, crianças com 3, 4, 5, 6 anos podem ir para lá, os pais podem levar suas crianças para participarem. Num circuito bem lúdico, para apresentar o esporte para elas de uma forma muito legal. E, às 9h30, então, o Kids, e depois vai estar acontecendo a prova de ciclismo também, para mais ou menos uns 100 atletas. Então, a gente está falando de 250 atletas, mais ou menos, entre Duatlon, o Kids e o ciclismo. É, a gente está vendo aí provas de triatlon, né? Agora, nesse momento. Mas o Duatlon, assim, é um triatlon reduzido. Triatlon reduzido, daí repetiu a corrida. Exato. Repetiu a corrida. Então, corre, pedala e corre. A primeira corrida substituiria a natação do triatlon. Esse evento vale pontas, como eu disse ali, para... O Campeonato Gaúcho da Federação de Duatlon. De Duatlon. Então, temos a chancela também da Federação de Ciclismo, que está apoiando o evento também de ciclismo, justamente para plantar uma sementinha para a gente trazer para Porto Alegre. Porto Alegre já foi capital de volta ciclística, volta do Rio Grande do Sul, volta internacional de ciclismo. E a gente quer, sim, trazer essa cultura de novo. Pois é, essa cultura, ela se perdeu? Existe uma razão, talvez? Como tu disseste, ao longo dos teus 20 anos, 20 e poucos anos aí de campeonatos, e sendo um competidor profissional de ciclismo, do Atom, enfim, quanto tempo o capital não recebia grandes eventos de ciclismo? Eu diria que mais de cinco anos, com certeza, próximo de dez anos que a gente não vê um evento tão grande aqui dentro, no nosso eixo aqui, acontecendo no Miolo, aqui de Porto Alegre. Mas é difícil pontuar a razão do porquê não termos tantas provas, porquê que ficou tanto tempo sem provas grandes. E é por ciclo. E eu vejo agora o ciclismo, é uma modalidade que vem crescendo muito no mundo inteiro. A gente vê a bicicleta não só como meio de transporte, mas as pessoas fazendo esporte, ciclismo. Então, é o momento para aproveitar. A gestão hoje pública nunca esteve de portas tão abertas para nos receber, os órgãos, a Prefeitura, a IPTC. Então, vamos aproveitar o momento e não olhar muito para os problemas, e vamos tentar resgatar e trazer de volta grandes provas de ciclismo do Atom e Triatron. Nós que temos o Rio Guaíba aqui, estamos cercados de belezas naturais. Então, esse é o grande objetivo. Só para a gente ter aqui uma ideia. Será corrida, 5 quilômetros, 20 quilômetros de ciclismo e 2,5 quilômetros de corrida. Esses são... O do Atlon. O do Atlon. Depois tem o mini do Atlon, que é 2,5 de corrida, ciclismo e 2,5 de corrida. É isso, né? E o do Atlon de Kidds é... E o do Atlon Kidds vai estar em uma distância bem curtinha de 100 metros pedala, perdão, 100 metros corre, 100 metros pedala, 100 metros corre. Então, a gente vai estar em um raio de 100 metros dentro do empreendimento do Gold Lake, que é um local seguro, a gente não vai estar com as crianças acessando a pista. A pista é para os atletas adultos e é na parte fechada dentro do empreendimento, a gente vai estar usando para a prova Kidds. Muito bem. Bom, para o pessoal, é impossível se inscrever ainda para esse evento? Ainda temos, acessando o site da Federação Gaúcha de Triatlon ou o Instagram da Federação Gaúcha de Triatlon, vão ter todas as informações, vai ter o link... Isso, tanto para a do Atlon quanto... Para a do Atlon encerra amanhã. Já se foi encerrado. Encerra amanhã. Encerra amanhã. A gente só tem 10 vagas, está praticamente estourado o número de vagas, pela limitação. E para o ciclismo, o ciclismo vai até sábado às inscrições. Ah, legal. Então, o pessoal ainda pode se inscrever, tem essa possibilidade até... Pode se inscrever e também pode ir lá para assistir, levar os seus filhos para apresentar. É um programa de família. Assim como ir na Expo Inter, para quem não quer ir tão longe, não quer ir lá tão longe, pode vir para a Diária de Notícias. Uma dúvida, não é uma dúvida, mas uma curiosidade sobre a questão do próprio triatlon, que eu queria saber e acho que muitos... A preparação, ela é diferenciada, por exemplo, do Atlon, do triatlon e outra, outra questão. Por exemplo, no frio, as pessoas que forem participar, elas têm necessidade de uma preparação diferenciada para a competição, para o evento, agora de domingo, uma roupa diferenciada, no sentido, é necessário algo diferente para o pessoal poder participar do evento? O que que tu, vamos dizer assim, o que que tu aconselha? Falando primeiro, só rapidinho, do triatlon e da natação, que para muitos, né, porque a gente está num estado que tem muito frio, então não temos uma tradição muito grande de levar as crianças para nadar e começar a natação como um esporte, né? Então a gente tem que quebrar isso primeiro, porque a natação tem diferente, tem tantos benefícios fisiológicos que os pais deveriam, ao contrário, deveriam levar os filhos para nadar desde pequeno, mas principalmente pela segurança, nadar para sobreviver, né? Para poder também desfrutar das belezas quando adulto, então os pais deveriam estar apresentando a natação para poder no futuro também, quem quiser fazer triatlon. Então hoje a natação do triatlon, ela é normalmente em rios, em mares, então é um ambiente diferente, então o maior desafio da natação é tornar o triatleta, o nadador, tranquilo com aquele ambiente que é o mar, né, que é o lago, que é a água escura. E qual foi a outra pergunta? A outra pergunta é sobre se o pessoal, aconselho o pessoal... A questão para a prova de domingo. Para a prova, algum ponto específico. A gente vai estar com um dia maravilhoso previsto, né, temperatura de 20 graus, então claro que a gente tem uma oscilação, mas a temperatura vai estar muito boa. Então os atletas, eles normalmente estão com roupas muito confortáveis de lycra, né, para facilitar um pouco também essa troca da corrida para bike. Capacete obrigatório, os acessórios todos de ciclismo, muitos vão estar pedalando de sapatilha, né, no ciclismo a gente usa uma sapatilha, então é um enxoval que está junto com o atleta que faz o ciclismo ou o do atro. Muito bem. Frank Silvestrin, atleta aí, também campeão do Atlon, campeão mundial, embaixador aí da competição do Atlon ciclismo, próxima semana, dia 4 de setembro, começando às 7h15, as informações estão aí na tela, na federação gaúcha de triactlon.org.br. Frank, olha, muito obrigado pela gentileza, tá bom, sucesso sempre, a gente vai ficar de olho aí na prova e também futuros eventos aí, grande abraço, obrigado. E também é hora de decisão na Conferência Sul do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, a rodada vai definir as posições finais na fase de classificação. Na rodada 12 da competição, o heptacampeão gaúcho Santa Maria Souders recebe na tarde de domingo no estádio Eucaliptus o já eliminado Bulldogs FA de Venâncio Aires. Atualmente, na quinta colocação, com duas vitórias e uma derrota, os soldados são os favoritos e em caso de triunfo podem terminar no segundo lugar da conferência que garante acesso direto à semifinal. Nessa fase, já está o forte Timbor Rex, equipe de Santa Catarina, que concluiu a sua participação com 100% de aproveitamento. Outro time gaúcho a entrar em campo no fim de semana é o União da Serra que enfrenta fora de casa o Jaraguá Breakers. As duas equipes não têm mais chances de avançar no campeonato. Destaque ainda para o Porto Alegre Pumpkins, que também já sabe a classificação final. Sem mais jogos por disputar, o time laranja acabou na sexta posição e agora só aguarda a definição do terceiro colocado para conhecer o opositor numa das partidas de Wild Card. Próximo dia 17 de setembro é o Dia Mundial da Limpeza. Pessoas do mundo inteiro se reúnem para limpar mangues, rios, mares. O nadador Ivan Matos faz o convite para você participar dessa ação aqui em Porto Alegre. Todo mundo sabe que eu sou um nadador que ama as águas tanto do mar, das piscinas, mas principalmente aqui, as do nosso Lago Guaíba em Porto Alegre. Por isso, eu acho da maior importância essa ação que o grupo de nadadores em águas abertas que o Francis Marci Vieiro coordena, o Nadando pelos Cartões Postais e que agora vai sair em defesa da nossa orla nessa ação despoluidora que acontecerá no próximo dia 17 de setembro lá em Belém Novo, entre a praça e a Praia do Veludo. Nada melhor do que águas e praias limpas para a prática da natação em águas abertas. Essa ação faz parte do Dia Mundial da Limpeza e integra o calendário comemorativo do aniversário de 250 anos da nossa capital. Compartilhe essa ideia em suas redes sociais através da hashtag Limpe o Lago Guaíba. Um grande abraço e até mais! Muito bem, valeu aí pelo convite. O programa de hoje está chegando ao fim para entrar em contato com a gente, é só mandar uma mensagem para o endereço de e-mail que está aí na tela e também pode nos assistir no site da TVE ou no Facebook ao vivo. Nós voltamos amanhã ao meio-dia. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!